Nandu, Nandu, Nandu Põe os meus olhos Em você Se você está E dona dos meus olhos É você Avião no ar Um dia Pra esses olhos Sem te ver É como o chão Do mar Ligo Rádio Pilha A TV Só pra você Escutar A nova música Que eu fiz agora Lá fora Rua vazia Chora Chora Os meus olhos Vidram ao te ver São dois fãs Um par Luz nos olhos Vidros Pra poder Melhor te enxergar E luz dos olhos Para anoitecer É só você Se afastar Pinta os lábios Para escrever A tua boca É minha Que a nossa música Eu fiz Agora Lá fora Lua é radia Glória E eu te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero também Faço as pazes tentando Passo as tardes tentando Te telefonar Cartazes te procurando A aeronave Seguem pousando Sem você desembarcar Pra eu te dar a mão Nessa hora Levar as malas Pro Fusca Lá fora Eu vou guiando Eu te espero Vem Siga onde vão Meus pés Porque eu te sigo Também Eu te chamo Eu te peço Vem Diga que você me quer Porque eu te quero Também Quero também Eu te amo Eu te amo Eu te amo Amém.